E olha só que bacana, alunos de uma faculdade de Arasatuba criaram um vinho diferente. Acredite, ele é feito à base de mandioca. Além de ser 100% brasileira, a novidade tem uma produção econômica e pode agradar muita gente. Um ingrediente simples que muita gente conhece. O polvilho doce que vem da mandioca foi transformado em bebida sofisticada por esses alunos da Faculdade de Tecnologia de Arasatuba. Acredite, são quatro itens que juntos dão origem ao vinho de mandioca. Água, fécula da raiz, duas enzimas e levedura. A ideia principal foi criar um produto 100% brasileiro. Por exemplo, a cachaça, apesar de ter um vínculo histórico com o Brasil, ela tem sua matéria-prima como oriunda da Ásia, não é brasileira. Já a mandioca, ela é nativa do Brasil. A bebida precisa de tempo para ficar assim transparente. Diferente do vinho, o processo de maturação dela é bem menor. Você pode produzir o fermentado de mandioca entre 30 e alguns meses. A gente separa o processo em três etapas. A primeira etapa do cozimento, a segunda etapa da fermentação e a última etapa da finalização, onde a gente tem a bebida pronta para consumo. O resultado de tudo isso impressionou até os alunos. O pessoal vincula muito a mandioca com um sabor meio salgado. E transformando a mandioca em uma bebida doce e suave foi muito interessante. O resultado final para a gente foi muito importante e muito satisfatório. O vinho de mandioca é bastante parecido com o vinho branco que nós já estamos acostumados. Agora resta saber se o sabor desse aqui é bom. Eu gostei, achei docinho, suave, mas eu não sou especialista. Quem vai falar para a gente qual é a avaliação desse produto aí é o Paulo. Paulo, o que você achou então do vinho de mandioca? Achei incrível a ideia. Lembra bastante um vinho branco. Lembra muito uma uva chardonnay branca. Ela tem um vinho frutado, um fermentado frutado. Ele traz notas de maçã verde, maracujá, está bastante equilibrado, ele é aveludado. Se fizéssemos essa avaliação vendado, provavelmente iríamos confundir aí. Se não dissesse que era um fermentado de mandioca, passaria como vinho branco facilmente. A bebida vai ser patenteada e não pode ser comercializada pela faculdade. Mas a ideia pode ser usada por empresas que tiverem interesse em oferecer um produto totalmente brasileiro e com baixo custo de produção. Para cada litro de fermentado de fruta, o custo sai entre R$ 4,50 a R$ 6,00 o custo de produção. Quem sabe um dia a gente possa encontrar a invenção à base de mandioca no cardápio de algum restaurante do país. Eu acredito que a aceitação vai ser alta, até porque ela tem um teor alcoólico mais baixo do que uma cachaça. Então não deve ser difícil popularizar.